Na dinâmica do comércio, da oferta, da procura, das compras e vendas, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é o principal imposto estadual. E os lojistas conseguiram a manutenção de uma decisão judicial de primeiro grau, também pelo colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em nível de segundo grau, que determina a suspensão do procedimento de retenção de mercadorias na Secretaria da Fazenda. O advogado do Cinde Lojas explica a decisão judicial. Quem pagou por essa mercadoria? Contribuinte. O Estado compete apenas a fazer o recolhimento do imposto devido por essa operação de venda de mercadoria ou da compra da mercadoria. Então, o Tribunal de Justiça, nós tivemos, o Cinde Lojas obteve, a nível de primeira instância, um aliminar. O governo agravou dessa decisão ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, de maneira, em consonância com os tribunais superiores, manteve a decisão nesse sentido. O Estado tem os mecanismos necessários para reaver aquilo que lhe é devido enquanto cobrança de imposto. E o contribuinte assegurado o direito de propriedade daquilo que ele pagou e dá mais do que isso, da sua atividade, de poder comercializar. Aqui na Secretaria Estadual da Fazenda, os gestores públicos vão aguardar os acontecimentos para somente depois emitir uma posição oficial em nome da Cefaz e, consequentemente, do governo do Estado sobre a questão das mercadorias.